Amigos e amigas do Público Escolheiros, eu tenho a honra de ter um lado pra mim, que sou de uma geração muito pequena. Eu vim falar muito de vocês. É um prazer estar contigo. Fala pra mim um pouquinho sobre a tua carreira. A minha carreira, ela teve aqui na cidade de Videira, que é próximo ao Concórdia, onde existia até uma rivalidade entre os dois campeonatos. Nesse contexto, a rola da Valorão, criados no time da PNL, criados no time da Sardegna, e isso traz também para a competição desse estado. Isso pra mim traz uma alegria de futebol, porque nós podemos demonstrar na competição de si, e menos a rivalidade da Sardegna, é o meu esporte. Ela existiu, mas foi sempre no clima favorável. Nunca foi no clima desconfortável. Eu sempre tive o privilégio de toda vez que eu venho aqui em Portórdia, ser bem recebido, não só pela equipe da Sardegna, como pela população de Portórdia. Muitas amizades aqui na minha época. Essa amizade que permaneceu, eu já vi isso por hoje. Eu tive o prazer de voltar aqui. E como não deixou de ser, foi muito bem recebido. A gente recebeu uma boa parte do ano. Agradeceu não só os próprios jogadores, mas também as próprias pessoas que vieram aqui em Portórdia. Isso vem demonstrar que o coração está vivendo ainda a emoção do esporte. O pessoal começou com passadinho, o pessoal começou com perdidão. E uma coisa muito emotiva. Então, pra mim, é uma alegria, irmão, poder voltar. E depois de um bom tempo sem jogar o bote de salão, eu tive prazer de voltar agora. E depois, esse dia 7, vamos chutar novamente. Pra mim, é um prazer. Espero que possa correr isso, não só para mim, videira. Que a gente possa relembrar e a gente ter a saúde para poder correr igual o pessoal que correu agora nesses dois tempos. Trazendo emoção, não só para mim, como para dentro. Pra você, você que vê o futsal atualmente. Como é que você vê o futsal? O futsal que não acompanha? Não, eu não gosto, não acompanha o futsal. Vocês mudaram muito a rede, dimensionaram muito a quadra. Isso foi um certo desconforto. Eu acho que esse tipo de partida, hoje, traz mais emoção, traz mais alegria, traz mais criatividade. Pra ter uma quadra de 40 minutos. Então, como eles mais daram a quadra, eu não acompanho o futsal, porque eu não sei de utilidade, sem graça. Com apoio, assim, alienado, com apoio distante, com apoio próximo. O nosso aluno, ele era emotivo, ele era próximo. Ele era reduzido, o pessoal tinha que ter criação, tinha que ter habilidade, não ter muito condicionamento físico. Então, eu não tenho acompanhado. A mídia tem favorecido aí as competições, através do fator e outros jogadores. Mas, desde o partir do momento que houve esse desmebramento, esse distanciamento, o Jacques não acompanha mais. E, outra coisa que me agradece, o que eu sei, que eu vou estar numa quadra para a dimensão apropriada, vou estar dentro de um contexto de jogadores criativos, que jogaram, porque o nosso aluno já tinha que se engordar, e trazer essa alegria novamente na quadra, como fará de fora. Obrigado, Jacques. Foi um prazer pra eu continuar aqui. Esperamos ver o que eu amo que você jogaram aqui. Pode ser até. Eu vou ser um satisfatório, porque isso acontecerá um só também, como eu queria. Porque, para mim, é uma alegria maior poder voltar a estar e permanecer aqui e fazer essa amizade com você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.